Olá, estamos aqui no Senado, na atividade que foi convocada pelos senadores que discordam frontalmente dessa proposta de reforma da Previdência. O auditório Petrônio Portela está lotado, as nossas entidades sindicais atenderam o nosso chamado, as centrais sindicais estão aqui presentes. Eu acho que esse é o primeiro marco da resistência contra essa reforma da Previdência que ainda continua muito nefasta e muito incisiva para a retirada dos direitos dos trabalhadores. Eu acho que a nossa batalha está em curso, não tem aqui nenhuma proposta perdida. Eu acho que a nossa intenção agora é atuar diretamente diante dos senadores. É mais fácil, são três senadores por estado e o nosso trabalho tem que ser intenso na base desses senadores para constrangê-los. A situação ainda continua muito adversa aqui para os trabalhadores, o cenário continua adverso, o governo continua com uma frente ainda grande, mas eu acho que com a pressão nós conseguiríamos reverter. Eu acho que foi dada a largada, é importante agora a pressão diante dos senadores nos estados para que a gente possa reverter e retirar essa perversidade que é o direito dos trabalhadores para se aposentar. No mais, é pressão, mobilização e ação na luta para reverter todo esse cenário adverso à classe trabalhadora. Grande abraço, resistência e muita luta para que a gente possa superar esses gargalhos e esse desafio que estão prestes a acontecer. Obrigado.